E essas três horas aí de atraso? No vídeo de hoje, eu vou trazer um convidado especial pra gente, o Felipe Ferreira. O Felipe foi um cara que teve passagens por escolas públicas. Ele já pediu transferência 12 vezes pelo caos que ele vivenciou, chegando até algumas vezes a ser traumatizantes. Ele já presenciou, por exemplo, um cara do lado dele que sacou uma faca gigante pra cortar uma droga, alunos amarrando professores nas cadeiras, carregando e empurrando pra fora da sala de aula, enfim, um show de horror. Mas o Felipe passou desse período que tinha tudo pra ser um desastre pra conquistar medalhas olímpicas, ganhar prêmios, ganhar celulares de instituições educacionais. E hoje, atualmente, ele está cursando administração na USP. Vamos descobrir, na entrevista de hoje, de como ele fez pra realizar essa transição radical. Sonho de muitos estudantes brasileiros. Bom, Felipe, com você agora, você disse que estudou boa parte da sua vida em escola pública, correto? Certo, Gil. Estudei em escola pública boa parte da minha vida. E enfrentando aqueles grandes problemas que a gente já conhece aí nesse tipo de educação. E eu acho que a maior vez, e a gente deve chegar de novo nesse ponto da entrevista no futuro, é não ter consciência lá dentro do que você pode estar passando. É ser meio que enganado por aquele sistema de... Bom, as pessoas parecem que estão do jeito que estão. Exatamente. A primeira coisa é você saber que não tem que sair da mão de conforto. O primeiro passo pra tudo na vida, eu acho que é você não se conformar com a mediana, não se conformar com a média, correr atrás de superar o estaco. Se você não está vendo o estaco, é hora de você procurar um. Porque se você está achando que está tudo fácil, se você acha que aquilo ali está bom, tem alguma coisa errada. Vou lá atrás e descubro o que é. Porque o primeiro passo pra superar o desafio é encontrar. Legal, legal. Então você está querendo dizer que o que nos motiva sempre é ser sempre desafiados, encontrar dificuldades e sentir prazer em pular esses outros obstáculos. Exatamente. E uma das maiores gratificações do ser humano é conseguir alcançar o próximo limite, superar um desafio. E vale a pena. Vale a pena. O que seria o problema é que depois de um desafio sempre vem outro. Você aí, Jô, você sem dúvida tem um pouco dessa experiência aí. A faculdade de medicina sempre prova isso pra gente, né? Mas é não desanimar. Se você superou um, se você superou o primeiro, que é sempre mais difícil, aprender a superar o desafio, o resto vai vir, o resto vai chegar, é ter sonho grande, perseverança e dedicação. Você teve alguma experiência pessoal marcante quando você estudava em escola pública? Algum caso de violência, algum caso de trauma que você queira compartilhar com a gente? Olha, tem, na verdade, tem dois grandes pontos. Um interno, um lá de dentro da escola pública, que envolvia, bom, questões de trauma e física, e outro externo. Outro de quem fala tem muito conhecimento do que está falando. Eu já vi professores, etc., em escola pública, e isso é muito marcante de um sistema que é falha, é um sistema que não consegue se sustentar. lidar com isso, não deixar se influenciar, é um negócio fundamental, se você quiser ter sucesso e sair, sacar para fora disso. Dentro da escola pública, era comum ver, não só comigo, mas qualquer pessoa que queria estudar, queria sair daquilo, sair daquele círculo ali, fechado, era muito comum ver, você comentou no vídeo do Enem sobre cyberbullying, correto? Na minha época ainda não tinha cyber, né? Peraí, desculpa te interromper, mas... Naquela época você está certo, não tinha cyber, esse negócio de internet. Era o bullying, bullying, na maneira mais tradicional. Era porrada, xingamento, bolinha de papel na sua cabeça. Bolinha de papel, tudo isso aí, cara, você não pode deixar a bala com essas coisas, cara. Você tem que ter... E aí que mora o sonho grande. Se você quer chegar longe, se você quer chegar em algum lugar, cara, você não pode deixar a bater com uma bolinha de papel, cara. A enxergar muito mais do que isso. Agora, o ponto de quem não... Que eu comentei sobre quem fala, quem sabe muito, eu li uma reportagem de uma revista, certa vez. Você comentou sobre o determinismo, né? Uma revista que falava as características de alguém que nunca vai dar certo. Ah, e... Eu vi as características ali, cara. Um cara de escola pública, que não tinha acesso a uma educação melhor, tudo mais. E ali eu vi que a vida não era isso, cara. Você não pode se conformar com o que as pessoas são o que está... Que tem, que conformar com o que as pessoas consideram que já está bom. Se você quiser chegar em algum lugar, de novo, você tem que superar os limites, superar os seus limites, superar os limites aí dos seios comuns. Galera que está assistindo eu e Felipe agora, vocês podem perceber claramente que a postura do Felipe era muito diferente daquele círculo vicioso que ele vivia. Daqueles valentões, daqueles durões que faziam questão de dar porrada no nerd da turma. Eles eram a boiada tão conhecida, mas todos sabemos que a boiada pode ser a mais numerosa de todas. Só que no final da história, ela vai sempre acabar indo para o abatedouro. E eu gostaria de perguntar para você, Felipe. O que que te diferenciava dessa boiava que cercava você constantemente? Qual foi o seu diferencial? Eu acredito que são dois pontos, viu? Um, é saber quem está do seu lado de verdade. O apoio da minha família, das pessoas próximas da minha, das pessoas que me amavam de verdade, foi uma coisa fundamental. Para não me deixar influenciar pelas pessoas que... Aquele jogo fácil ali, aquele jogo não tomou, aqueles atalhos que chegam rápido, né? Os lados não bons da vida ali. O outro ponto foi resiliência, resistência. Não se deixar bater. As pessoas... Bom, a gente só pela cabeça passa. O professor que não gosta de estudar, ela passa. Se você tiver resistência, tiver resiliência, tiver uma meta, um sonho grande para alcançar. Quer dizer, uma diferença gritante entre o vencedor e o fracassado, que a gente está discutindo agora, é que o vencedor, ele coloca o objetivo dele muito acima dos nossos medos e das nossas inseguranças. Porque, cara, todo mundo é ser humano e todo ser humano vai ter medo e vai ter alguma insegurança por menor que seja. Mas a diferença entre o cara que está lá no topo, que subiu no pódio, que abraçou a medalha, que ele tanto conquistou com tanto suor, é que ele colocou o objetivo. Na cabeça dele, ele colocou o objetivo como muito, muito maior e muito prioritário do que todas as inseguranças possíveis que ele podia sentir na vida dele. Muito verdade. Aproveitando a desse vídeo, um recado de responsabilidade, justamente esse. Todo mundo tem medo. Tentar se livrar, esconder o seu medo, não te abriu da resolvida. Tem que ir em casa e colocar o pessoal que gosta de videogame ali e colocar o seu personagem muito maior do que o inimigo final. Isso eu vou concordar completamente contigo. Porque é muito mais gostoso você pular um obstáculo gigante quando a gente é pequeno. É que nem você falou. Muito mais legal você vencer um chefão difícil, grande, do que vencer um chefão fácil. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso, quer dizer, muito mais gostoso a gente vencer de um obstáculo gigante do que um obstáculo anão, minúsculo. Exatamente. Bom, nessa entrevista, acho que a gente já deu muita ênfase pra esse período trevoso da sua vida. Agora vamos passar por um período mais gostoso, mais luminoso. e eu vou te lançar a pergunta que não quer calar. O que você fez pra realizar essa transição tão radical? A transição da escola pública sucateada, sem estrutura, caótica, marcada pela violência, pra entrar nos melhores colégios que eu tive o prazer de conhecer em toda a minha vida. O que você fez pra realizar essa conquista? O primeiro dia que me marcou nessa mudança foi eu chegar na minha escola pra ter aula e descobri que eu não tinha aula. Eu descobri que eu tinha uma prova. Eu cheguei e falo... Prova! Essa prova era alguma coisa? Me responderam que não. Essa prova era a Olimpíada da Bandeira de Matemática de Escolas Públicas. Feito sua primeira edição em 2015. As pessoas normais deram a volta e voltaram pra casa. Eu pensei, bom, já tive que caminhar até aqui. Não, não, como eu confessava, sou meio fritoso. Falei, pô, tive que caminhar até aqui. Se não tiver que voltar pra casa agora, fica difícil, né? Já tô aqui e vou fazer essa prova no meu lugar. Foi uma prova sensacional e foi o meu primeiro passo pra romper com uma coisa aproximada. Na realidade, não era bem um conforto. Era mais uma preguiça. Por que eu digo que é zona do conforto? Porque lá dentro eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu ia pra escola, tirava pés da maioria das matérias e achava que era sensacional, assim, né? Pô, era um terror ali. Não, tirava a prova fácil. Tirava a parte do professor que ele fazia uma prova fácil pra ter menos tempo de corrigir, entendeu? Quando eu peguei aqui a prova da Olimpíada, primeiro eu vi que acabou ali em todo o meu orgulho, entendeu? Eu sabia que a jornalista não era nada daquilo. Quer dizer, foi a primeira prova de verdade que você fez na sua vida inteira. Segundo, que eu percebi que aquilo era legal, cara. Percebi que me senti desafiado, era um negócio bacana. E que eu aprendi a fazer aquela prova. Depois de aprender tudo isso, eu não ganhei nada nesse ano. A única coisa, nada físico, mas eu ganhei essa ideia de que, primeiro, tem uma coisa, tem um passo além do muro. Que foram as grandes aprendizagens na minha vida. Segundo, que podia ser legal fazer uma prova. Dali em diante, eu continuei. Fiz a segunda edição, em 2006. Fui premiado com a menção rosa. E foi aí que eu conheci o grande colégio onde eu estudei depois. Muito antes de saber que eu poderia estar ali um dia. Treinamento da albimétrica acontecia lá. E eu vi... Ali foi a segunda grande ruptura na minha vida acadêmica. Eu vi que... Meu, tinha professores sensacionais, cara. Tinha aqueles professores que gostavam do que estavam fazendo. Incentivavam as pessoas a gostarem. Ou tinha uma sala que todo mundo gostava de estudar. Era uma coisa sensacional para mim. O que você está comentando agora parece um conto de fadas. É professor que tem tesão por ensinar os alunos. Os alunos que têm gosto de aprender, gosto de estudar. Parece uma coisa bem utópica. Bem coisa de Alice no País das Maravilhas. Porque onde já se viu, né? Onde já se viu. Onde a maioria da classe é composta por nerds. E os vagabundos, os valentões eram a minoria. Quer dizer, agora o jogo se inverteu. Os nerds é que tinham potencial de burinar esses valentões. Maravilha, cara. Quando eu percebi, isso era sensacional. Foi a primeira vez que eu pude sacanear os nerds grandes. Os meus nerds. Você tinha aquela massa nerd assim para sacanear o cara que jogava futebol. Era uma sensação. Não desmerecendo o esporte lá. Mas era um negócio sensacional. Me diverti demais nesse primeiro curso. E consegui uma bagagem. Consegui uma bagagem que em 2007 me deu ali a medalha de ouro para as Olimpíadas. Nessa mesma Open Map. E dali as coisas só cresceram. Pude ter contato com outro universo acadêmico que foi diferente. Com etapa. Com giros e toda essa gama de colégios que tem. Essa visão para Olimpíadas. E dali eu pude ter uma visão de mundo diferente. Então, de novo, duas coisas. Primeiro, o seu. Que é resistência, resiliência. Segundo, de fora. Visão de mundo diferente. Poder carregar essa visão de mundo diferente. Você acabou de sair do inferno para entrar para o mundo que a gente conhece nos dias de hoje. Eu sinto que eu não preciso comentar. Não preciso detalhar muito. Mas vocês acabaram de ver que não é o sistema que define a gente. Não é o sistema que controla a gente como se fôssemos marionetes, nas mãos dos fios do sistema. É a gente que muda o meio que circunda a gente. É a gente que muda o sistema ao redor de nós. Porque a partir do momento que o Felipe tomou aquela decisão de enfrentar a prova, enquanto todo mundo, sei lá, voltou para casa, para ficar sentado no sofá, batendo punhete o dia inteiro, ele tomou a decisão que mudou a vida dele. É impressionante como uma folha de papel, uma provinha de matemática, foi capaz de realizar, provavelmente, a maior transição na vida do Felipe. Só que acho que estudar não é legal, porque você ainda não viu o que tem por trás ali. Quando você descobrir o prazer que dá, você atiriu um novo conhecimento, essa visão mudou totalmente. Você colocou o dedo na ferida agora, porque um dos maiores problemas de educação brasileira é que os alunos só enxergam a prova, só focam todas as suas forças numa prova, no vestibular, aí depois quando passam no vestibular parece que a vida perde sentido. É aí que começam aquelas putarias, aqueles trotes violentos, aquelas festas exageradas, sem sentido, porque o cara só focou na prova, só focou no vestibular, só focou em exercício, mas não focou no conhecimento, na sabedoria. E, enfim, o cara focou as suas forças na direção errada. Todo mundo tem que ter a consciência de que você é uma peça dentro da sociedade e tudo que você recebeu dela, no mínimo, você tem que devolver para que ela se construa e dê isso aos seus jovens, às suas futuras gerações. Se você teve a oportunidade, o Jô que fez um curso de medicina, não é todo mundo que tem esse direito de estar lá naquele curso, um curso de excelência, numa área de excelência. Se você está nessa condição, você tem uma obrigação social de devolver isso para as pessoas, de tirar o melhor proveito disso para fazer valer a vaga que você teve. Para fazer valer com que as outras pessoas que não entraram possam olhar e falar, não, essa vaga foi bem aproveitada. Não de olhar para fora por uma festa, a ideia não é essa. Você nem tem sua vida para curtir, obviamente, sem dúvida, mas tem horas que você tem que cumprir o seu papel, cumprir o seu papel social. Você sentir sentido naquilo que você faz. Exato. A sua vida é mais do que cinco minutos. A sua vida exige, exigirá um longo prazo. Olhar para o futuro e ver onde realmente você quer chegar, que marca você quer deixar no mundo, é fundamental. Ah, agora você chegou na pergunta que eu mais quis fazer desde o começo dessa entrevista. Quero te perguntar o seguinte, que marca você quer deixar para essa sociedade? Que marca, que pegada, que legado, que herança que você mais deseja deixar de contribuição para o nosso mundo? Grande pergunta, Júlio. Olha, o que eu queria deixar para o mundo é dar essa oportunidade que eu tive para muito mais gente. Eu não quero, eu não queria ver daqui 20, 30, 40 anos, pessoas que tinham potencial, eu vi pelo meu caminho, pessoas que ficarem, pessoas que eu via e acreditava no potencial delas, muitas vezes até mais do que o meu, vi pessoas assim ficarem pelo caminho e eu não queria que meus netos vissem isso. E essa é uma transformação que a gente tem que começar de hoje. E eu agradeço, inclusive, Júlio, isso não foi combinado, o pessoal que está ouvindo, ele nem sabia o que ia falar isso, mas iniciativas como a sua, de distribuir conhecimento, pelo conhecimento que ele está sendo distribuído, não fique enganado, mas isso é fundamental. Pessoas que deixam esse conhecimento livre, dão essa oportunidade sem medir qualquer tipo de ponto da pessoa que está recebendo, isso é fundamental para revolucionar a educação, revolucionar a elite pensante do país. transformar uma elite que vem todo igual para uma elite mensageada, uma elite que consiga realmente pensar os problemas que foram sentidos no passado. Exatamente, cara, exatamente. A gente tem o mesmo ideal. Quando a gente sente o significado daquilo que a gente faz, quando a gente sente o valor do nosso trabalho, a gente não se importa de estar trabalhando até tarde, por exemplo, agora são quase 11h30 da noite, os vizinhos estão quase chamando a polícia aqui, mas a gente está aqui firme, forte, em pé, porque a gente gosta, é o que alimenta a gente, a gente sente significado nisso que a gente está fazendo, que é trazer uma revolução na educação do país. A gente tem esse potencial e a gente sabe disso. Acredito que seja a última pergunta da noite. Você tem algum recado para deixar para os meus, para os nossos fãs? Porque, afinal, você acabou de ganhar um monte de fãs depois da noite de hoje, não é verdade? É, pessoal, qualquer coisa, que pressionante, você pode pôr perto de novo aí. Acho que você vai se arrepender de ter dado seu telefone para todo mundo. Pessoal, um grande, de novo ali, voltando para a questão do esforço, não desistam, tenham um sonho grande e não desistam pelos obstáculos que aparecem, muito menos pela turma não deixar disso. Quando não deixar disso, é aquele cara que você vai falar, não, pô, eu queria estudar em uma universidade federal ali. Cara, deixa disso. Isso aí é para o cara que é filho de algum funcionário público, é o cara que é filho de político, é para o cara que comprou a raga. E isso é totalmente mentira, nunca coloquei um centavo de ninguém para fazer isso. Aliás, até com o Veste, alguém pagou para mim, nem eu que pagou para o Veste. Cara, deixa disso, cara. Deixa disso de boer, entendeu? Saia fora dessa turma do deixa disso, saia fora dos obstáculos, foca no sonho grande, foca onde você quer chegar. Pensa não naquele cara que está jogando a bolinha em você na escola, pensa no orgulho que você vai dar para os seus pais em casa quando você chegar com o seu diploma. Pensa na revolução que você, cada um de vocês, pode fazer dentro da sua profissão. Sonhe grande, realize a partir de hoje. Tchau. 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 Tchau.